Bom gente, a gente está aqui, você que assiste o programa Papo Reto, com a secretária de Cultura, Desporto e Turismo do município de Itapajé, a Patrícia Caetano. A gente veio falar sobre a Paixão de Cristo 2022, que já está aí chegando o grande dia, e a gente veio falar um pouco. Eu queria antes que a gente começasse a falar desse assunto, que a Patrícia desse um bom dia aos internautas que acompanham o nosso programa Papo Reto. Bom dia, Jorge, bom dia aos internautas do programa Papo Reto. Parabéns pelo sucesso, Jorge. E assim, a gente está todo a vapor nas gravações, nos ensaios. A gente tem uma equipe, uma equipe que vem acompanhando, a equipe de comunicação, o DJ Pequeno, o Henning, vem aí fazendo um acompanhamento, eles gravam os ensaios e depois eles vão ver como é que ficou nos ensaios. Então, acontece todo aí um processo muito bem feito, muito bem elaborado. E a Paixão de Cristo vem sendo produzida pelo ator também, que é o Madison Santos, já é bastante conhecido na nossa cidade. Ele faz parte da Paixão de Cristo, ele vivencia a Paixão de Cristo já há 17 anos, aqui no nosso município. Então, ele está fazendo toda a parte da produção, da Paixão de Cristo, 2022, que esse ano volta com tudo, volta ao vivo. Já há dois anos, por conta da pandemia, era só através de live, formato de live. Então, esse ano vai acontecer somente aqui na Praça da Matriz, a partir das 18 horas. Pronto. Justamente o que a gente falava em off aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores da gravação, e os ensaios, eles vêm desde fevereiro, né? Ele criou um ritmo, até mesmo para dar uma qualidade melhor para quem vai assistir, né? Isso, a gente já vem com os ensaios desde fevereiro, o Márcio já tinha escrevido toda, né? A Paixão de Cristo, isso no ano passado, esse ano em janeiro, eu chamei ele aqui na secretaria, pedi o projeto da Paixão, ele já me entregou o projeto todo escrito, né? Foi para aprovação. Então, fizemos uma reunião e já começamos os ensaios em fevereiro. São em torno de 40 participantes, Jorge, e vem sendo muito bem organizado os ensaios, os meninos não faltam, são, assim, jovens atores, né? Da nossa terra, da nossa cidade. Muito bom mesmo, eu estou, assim, surpresa com a qualidade. É, muito bom. Patrícia, aproveitando aqui, a gente também, você até tocou nesse assunto já, que seria o ponto fixo, né? Nesse ano, né? A gente vem de dois anos de pandemia, totalmente parado, sem público, mas vocês preferiram o ponto fixo. Até mesmo para não ter a questão do caminhar, de seguir esse trajeto, até para as pessoas darem um pouco mais de atenção ao evento, né? Naquele ponto fixo, e as pessoas vão acompanhar mais de perto. Onde é o ponto que vai ser encenação aí por atores e tapagenses? É, há anos anteriores que seguia todo um trajeto, né? Passava pela gruta, teve um ano que foi até lá no Horto, São Francisco, passava por algumas ruas. Esse ano, o Madison optou para fazer toda a encenação na Praça da Matriz. Aí vai ser usado três palcos, vai ter várias encenações. Eu não vou contar que é bom ficar uma surpresinha no ar, né? Mas, assim, muito bem produzido mesmo. O Madison é um cara, assim, muito bom. E se dedica sempre. Se dedica sempre. Não falta um ensaio. Então, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu agradeço muito por ele estar aqui nos ajudando. A Prefeitura Municipal de Itapajé, que está prestando todo o apoio, o suporte. E, assim, está ficando muito legal mesmo. Eu queria finalizar agradecendo a Patrícia pela atenção, né? E queria que você reforçasse o convite, na sexta-feira, para esse momento, né? Para os itapagenses verem a paixão de Cristo, feito a encenação por Itapagense. Eu queria que você reforçasse o convite. Convido a todos a se fazerem presente aqui na Praça da Matriz, na sexta-feira, a partir das 18 horas. Vai ser um momento lindo, emocionante, que faz parte da nossa história cristã. Faz parte do calendário da Secretaria de Cultura há anos. E esse ano não pode ser diferente. E vai ser mais emocionante do que os passados, porque já faz tempo que não acontece, assim, de forma presencial. Então, existe uma expectativa. A Secretaria de Cultura vai estar aberta para dar apoio aos artistas. Vai ser a casa de apoio deles. E já vamos ficar aqui, já desde cedo, esperando os artistas. Eles vão se trocarem aqui. Então, assim, está todo mundo com muita expectativa. Uma expectativa boa. E convido a todos para se fazerem presente. Não vai ser transmitido, tá? Não vai ser transmitido. Vai ser gravado e depois vai ser feito o vídeo e vai ser postado. Então, assim, quem ficar em casa, infelizmente, não vai poder acompanhar. Vai ter que vir mesmo. E peço a vocês que não esqueçam. O Tonho está chegando ali. Vamos já começar uma reunião. Vai ser o responsável por toda a parte da... É. Então, assim, a gente está com a equipe muito organizada. A gente já vem se preparando há muitos meses para isso. Então, para finalizar, a partir de 18 horas? A partir de 18 horas. Praça da Matriz. Vai ter um ensaio geral de hoje. Ainda eu acredito que na sexta-feira, quando montar todos os palcos, já tiver toda a parte do som, aí vai haver um ensaio geral para eles verem como é que vai ficar.